Na verdade eu me engano, eu confesso, não te esqueci Eu me lembro de tudo que contigo eu vivi Não acredito que esse seja o nosso fim Eu errei, mas te juro, mulher, eu me arrependi Eu jurei sempre a lutar por esse amor Eu prometo nunca mais te causar, tô Te fazer feliz de tudo que eu sempre quis Te perder não estava em meus plans Quero estar contigo mais melhores de antes E fazer que isso seja infinito amor Isso é bat уз, é bat уз Se eu já não me amar e se bat уз Isso é bat уз, é bat уз Se você não me amar e se bat У Isso é batata, é batata Isso é batata, é batata E se nós não casarmos, é batata Oh, não, 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 não Por favor, votação Muito bom Mas se tudo acabou, por que é que eu penso em ti? É informar a família que sonhamos construir Nem eu sonho aceitaria de perder muita Eu jorei de amar e contigo ficar, te abraçar e cuidar Eu morrei, no infinito levar-te ao mundo e entregar-te Minha vida te dá amor Mas por que, mas por que Tinha que ser assim? Ou por que, ou por que Tudo acabou? Ah, na, 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 na Na, 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 na Não sei com nada Isso é batata, é batata Se eu já não te amar, isso é batata Isso é batata, é batata Se você não me amar, isso é batata Isso é batata, é batata E se eu não te desfile, isso é batata Isso é batata, é batata E se nós não fazermos, isso é batata Oh, na, 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 na Don't know Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor Muito, muito E então,頑 Clark S짜la Ver 3 E aí Legenda por Sônia Ruberti